Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Jogamos, desta vez um unboxing de Marvel Zombies, sem a Sarah. Não, a Sarah está ali, a Sarah está ali, atrás das caixas todas. Bem-vindos a mais um episódio. É verdade, já fizemos aqui um episódio de unboxing de Marvel Zombies há algum tempo, quando saiu o jogo base. E agora vamos fazer tudo o resto que chegou, tirando o Galactus, ainda havia um Galactus bastante grande. Mas que era um pouco exagerado, porque isto não é, não é? Claramente isto é uma coisa saudável de se fazer, portanto este jogo saiu em Kickstarter. É um jogo cooperativo onde vamos ter aqui uma equipa da Marvel versus uma equipa de Zombies. Portanto, podemos jogar com Zombies ou com a equipa da Marvel, agora com esta nova expansão. E portanto, vamos começar aqui por uma destas caixas e vamos ver miniaturas, não é? Vai haver muita miniatura para ver. Vamos começar aqui por o X-Men Resistance, portanto esta é a caixa que permite jogar com os heróis. E aqui vamos usar a nossa técnica patenteada de abrir caixas. X-Men Resistance, será que tem X- Menos? Será que tem? Eu acho que é mentira. Vamos descobrir. Ah, esta caixa é pesada. É pesada. O nosso ASMR. Vamos aqui tirar a nossa carinha para poderem ver o que está dentro da caixa. Puxa, que coisa. Ora, aqui um QR Code da Camona, da Simone, como quiserem dizer. Um livro de regra. Isto tem um livro grandinho, porque isto é para jogar, isto é o que permite jogar ao contrário, não é? É verdade, ao contrário com os heróis. Portanto, o modo base dá para jogar com os zombies e, portanto, estamos a enfrentar os heróis e aqui... Portanto, este ainda tem aqui um conjuntinho de regras. Sim, este é o modo, é o segundo modo mais importante, não é? Tirando o modo base, porque para mim, de facto, aqui mudar o jogo. Isto era uma coisa que as pessoas pediram no Kickstarter, que faz sentido. As pessoas também querem jogar com os heróis, não só com os zombies. Tem aqui muitas missões, hero mode ou zombie mode. Apesar que jogar com os zombies também é divertido. Os zombies têm mais graça. Também é divertido. Uma data de tokens. Mostras tokens, não passes logo assim, de repente, para as miniaturas, não é? Mas também querem ver as tokens. Já vimos, já vimos, já. Tem aqui uma mão no sentinela. Depois tem assim uns pormenores. Já na outra havia o símbolo dos Avengers, por exemplo. Isto basicamente vão ser caixas de miniaturas, não é? Aqui, a caixa. Aqui. Sim, isso cá vamos já mostrar o que é que sobra, não é? Antes das miniaturas. Portanto, temos aqui um conjunto de tiles. Que algumas aqui, até imagino que sejam a representar a casinha do professor Xavier, não é? Portanto, é conhecida. Será? Casa de mutantes. Portanto, isto para fazermos alguns cenários. Temos aqui o cérebro, por exemplo. Isto para fazer aqui alguns cenários dos heróis. Portanto, umas casas muito desarrumadas. Isto, os zumbis tomaram conta do mundo, não é? E vamos ter que os combater. As tiles têm vários pormenores, às vezes, baseados nas cómics, não é? Tem aqui... Agora não estou a conseguir precisar nenhum. Mas há sempre aqui um detalhezinho ao outro. Aqui a entrada da mansão X. Mas há sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa aqui que evidencia que os heróis andaram por aqui. Aqui a nave do X-Man. O jeep do Wolverine, se não me engano, com o pé do carro do Psychoops. E pronto, temos aqui alguns cenários. As cartinhas, se calhar, abrimos aqui as dos personagens. As pequeninas, que é uma vala pena agora estar a abrir todas. Sim, temos muito para ver, pessoal. Temos muitas figuras para ver. Temos mais cartinhas novas que substituem ou enriquecem as antigas. É isso que é, mostramos aqui as dos personagens. É um bocadinho mais graça. Nas personagens, começamos aqui com o Magneto. Deixe-me ver se consigo focar aqui. Ok, já consegui focar o Magneto. Temos aqui a Mystique. Isto agora vai puxar para o meu conhecimento da Marvel. O Wolverine. A Storm. Mas não consigo errar. Não consigo errar. Ao contrário. Peço desculpa. A Rogue. Colossus. Isto é uma coisa espetacular para os fãs da Marvel dos anos 90. Juggernot. Psywalk. Desta vez já as versões de Zombies. Isto vem com várias versões. Sabertooth. Psych-Op. Sem a cabeça. E a Dark Fenix. Que tem uma miniatura muito fixe. Ambas as versões. E o Iceman. E as figuras deles. E as figuras. Vamos tirar aqui essa caixa. Vamos tirar aqui essa caixa. Vamos pôr esta. Os dadinhos de Zombies. Que também já vinham na outra versão. Eu vou abrir isto. Acho que não é assim a música. É o... Não é assim a música. Ok. Vamos cancelados. Oh não! Copyright strike já. Acho que ninguém conseguia reconhecer. O que é que estava a tentar cantar? As pessoas reconhecem. Portanto, aqui... Mais umas vasinhas para o personagem. Acabam por ser iguais as que já existem. Não é assim, não é? Portanto, é só porque esta caixa. Será que se podia ter sem a outra? Sim, penso sim. Acho que este módulo pode ser em separado. Se quiser só jogar com o módulo de heróis. E olha eles. E muitas figurinhas. Nem sei como é que é a melhor forma. Calhar é passar assim todas. Irá sim. E podemos evidenciar aqui algumas. Vou tirar aqui a nossa carinha. E portanto, temos aqui desde o Juggernaut Zombie. Deixa-me ver se as consigo reconhecer. Isto para que é difícil. É, Fênix. Depois temos o Iceman. E estão as cartinhas que tinhas na mão? Manda-as embora. Ah, ia depois. O Iceman é transgúcido. Portanto, esta é a versão zombie da coisa. E temos também aqui uma infinidade deles. Temos um magneto. Temos um bocadinho de tudo. Para todos os gostos. E são os X-Men. E estes são os bastantes. Ah, sim. Aqui temos muitos dos... Na outra versão tínhamos os agentes da Shield. Aqui temos zombies. Porque é a versão... Lá está. Estava a deixar cair um zombie. Deixa-me só fazer aqui... Isto é um zombie num tempo. Um zoomzito. Portanto, aqui são os zombies, não é? Os zombies típicos do Zombicide. Na outra versão eram os agentes da Shield. Que vinham combater os zombies. Desta vez temos mesmo zombies a combater os heróis. Isto é a caixa do X-Men Resistance. Caixa. Vamos só arrumar aqui qualquer coisa. O magneto. O magneto. Vamos só focar. Só o que diz o magneto. Há muitas aqui. Há muitas coisas dicas para pintar. Principalmente se gostarem de pintar tem aqui muita coisa. E vamos passar para a próxima caixa. Portanto, esta caixa tem também todas as XPTO. Portanto, vem toda pintadinha. Com as miniaturas. Portanto, isto agora... Vamos para outra caixa grande, que esta seria um stretch goals, não é? Sim, é de tudo o que saiu no Kickstarter. Isto tem aqui alguma logística. Aqui alguma logística. Portanto, aqui é tudo o que saiu no Kickstarter. Não tenho essa técnica. Aquelas figuras mais exclusivas, vá. Mais clássico, malta. Querem mudar uma fábrica de reciclagem? Vamos começar com as coisinhas boas. Abre o caixote, é preciso de quatro mãos. Onde é que se vai arrumar aí? Não sei. Isto são mais figuras. Cuidado. Vou puxar aqui. Vou puxar. Por baixo não temos nada. Isto é só uma caixa com uma caixa. A caixa dos stretch goals normalmente é assim um bocadinho mais plane. Como podem ver, a outra vinha assim toda decorada. E mais figuras, não é? Tantas. Tantas. Mais cartas. Tínhamos a tirar aqui as personagens. Não vamos conseguir mostrar estas uma a uma, porque são muitas, mas... Estas são basicamente as versões normais, quase as que já vinham na outra, como zumbis. E mais coisas. E as versões zumbis, as que vinham como normais. Tem um bocadinho dos dois. Portanto, temos aqui vários... Isto aqui, temos vários vilões e heróis dos dois guates. Portanto, estes cenários são sempre sobre ou os zumbis que estão a tomar conta, ou somos as personagens normais que estão a combater os zumbis. E, portanto, deixem-me só focar aqui. São imensas figuras. Imensas figuras. E está aqui uma grande. Acho que temos a salientar que ela ainda é grandinha. Eu não vou mostrar todos, mas temos aqui Blades e Bullseyes e Capitães América. Capitães América é um bocado estranho. Um Carnage, um Crossbones. Portanto, temos várias personagens. Eu não vou mostrar tudo. Isto é tipo cartas aqui que nunca mais acabam. Mas acabei de uma boa, na Dark Phoenix. Está preso por arames. O homem está preso por arames. Literalmente. Pronto, eles usam um bocadinho essas técnicas para as coisas não se partirem durante a viagem, não é? Vamos ficar a ver se conseguimos soltar facilmente. Aqui este zumbi gigante. Portanto, algumas figuras têm proporções mais ou menos épicas, não é? Porque a partir do momento em que existe um Galactus, o épico, se eu um bocadinho fora pôr a janela. Deixa-me aqui. O homem vem bem preto. Está bem preto. Ele depois tem aqui também aqui a listinha. É basicamente um Giant Man. Bem grandinho. Ah, sim, umas figuras mais... Podem ver aqui na parte de trás da caixa os nomes deles todos e a quantidade deles. Portanto, depois aí se calhar queres mostrar a Dark Phoenix. São assim os maiores. Dark Phoenix! Esta está muito... Está uma miniatura bastante interessante. Gosta. Portanto, vamos poder... Man! Dark Phoenix! Jogar com vários... Sim, sim. Aqui são vários zumbis. Todos que estão aqui na caixa. Portanto, um escorpião zumbi, um kingpin zumbi, eletrazombi. Há aqui várias coisas. Aqui é um hobgoblin. Talvez seja um hobgoblin zumbi. Um nova zumbi. Portanto, há várias versões aqui dentro. Temos aqui também alguns... Tronsium. E uns heróis também. Ou pelo menos que não são zumbis, não é? Heróis não será bem a questão. Temos aqui um lizard. Temos aqui um eletro. Temos aqui um Dr. Octopus. Dr. Octopus está muito fixe. Scarlet Witch, Dr. Strange, Thor, Miss Marvel, Winter Soldier, Human Torch, Black Cat. Dito a primeira linha. Portanto, esta é a parte que tem um bocadinho de piada deste jogo. É que veio com quase o universo Marvel todo. Dr. Devil, Electra, Timpin, Bullseye, Luke Cage, Scorpion, Craven, Colossus, Gambit, duas linhas. Todas. Temos aqui um Jaguarnaut. Um Jaguarnaut que já não parece tão grande, tendo em conta que acabámos de ver um... Giant Man. Um Giant Man, não é? Temos aqui um Hulk também, que já havia a versão zombie dele. Um Capitão América. Um Loki. Portanto, há aqui muitas opções para jogar. E, portanto, as opções são quase infinitas. Tudo de verdade. Um Dr. Doom. Portanto, aqui temos mesmo muitas opções para jogar. Continuando aqui para os Fantastic Four. Portanto, ali tínhamos o Dr. Doom versão humana. Vá, aqui que vamos ter a versão zombie. Com certeza. Eles andam aí espalhados por as caixas todas. Portanto, isto é que série pertencem. É um bocadinho deputível, não é? Aqui heróis e vilões. Portanto, aqui mais um livro. Aqui com os cenários novos. Aqui um talozinho. E as minhas novas. Para os Fantastic Four, temos aqui a Backstor Tower. Portanto... Com essa linha da Backstor, que não sei se é uma entrada. Portanto, mais aqui uns detalhes nas tiles. Muito fixe. Para mais umas missõezinhas, não é? Sim, e o Dr. Doom. O Dr. Doom zombie, porque já não bastava ser normal. Também temos a versão zombie. Está zombie. Olha, este tem aqui umas fitacolas. Espera aí. Esta caixa é diferente. Bem seguros, homenzinhos. Temos um Namor zombie também, um Black Boat zombie, um Super Skrull zombie, um Mr. Fantastic zombie. É só zombies. Aqui é só zombies. Mas temos a versão. Não, temos a versão. As versões normais. Um. E mais uma fitacola. Espera aí. Espera, espera, espera. Espera. Espera, espera. Está bem. Conseguimos, conseguimos. Há mais fitacola. Há mais fitacola, vês? São quatro fitacolas. Há, quatro fitacolas. Vamos mandar aqui estas caixinhas fora. E todas as figuras do Fantastic Four. Portanto, temos aqui um Thing zombie. Temos aqui um Super Skrull. Temos aqui um Thing não zombie. Portanto, temos aqui várias versões deles. Uma Mulher Invisível, um Reed Richards, um Dr. Dome Zombie. Quem é que é esta senhora? Não sei. É que saber. São os NPCs depois também. Também há alguns NPCs. Portanto, muitas figuras. Muitas caixas são um bocadinho mais pequenininhas. São mais temáticas relativas às várias equipas da Marvel. Ou mais especificas, não é? Nada exagerado. Se cá está ao contrário. Vamos para a próxima caixa. E aqui está, Fantastic Four. Quantas caixas mais vocês acham que há? Vamos deixar a melhor para o fim, tenho a dizer. Não necessariamente a maior. Portanto, aguardem até ao final, porque a melhor caixa está no fim. Vamos aqui a meio? Não sei. São muitas caixas. São muitas caixas. Portanto, sentem-lhe ao Strike. Ah, este também tem umas engraçadas. Sim. Para quem conhece. O que é que está aqui? Vamos tirar a nossa carinha. Não me deixaste de tirar o plástico para o chão, a gente tem que ter as pessoas. Espera, espera. As metes vão suspensos. Vão meter os suspensos. O livro. Estas são grandes. Sim, não havia muito a esconder aqui. Acho que elas também estão presas. Acho que estas de cá não vou tentar tirar. Já estão presas, esperaremos também. E tem quatro fita-colas, obviamente. Fita-colas. Portanto, isto vem tudo muito seguro. Já conseguimos. Temos aqui três centinelas do X-Man. Como podem ver, são um bocadinho maiores do que as figuras normais. Temos aqui dois Professor Xavier. Um Professor Xavier normal e um mais zombificado. Isto é um modo diferente de jogo. Portanto, vamos ter as centinelas também aqui a perseguir-nos. O que vai dificultar claramente as missões. Fica medo. Vou caçar aqui uns mutantes. Tem segredo, sem paz? Não, tinha uma caixinha de cartão, por alguma razão. Centinelas. Centinelas. Estas cartinhas aqui. E o Ibride. Já está quase, pessoal. Está quase? Só são estes? Está quase. Três. Hidra Resurrection. Hidra Resurrection. Até fiz barulho. Hidra Resurrection. Portanto, aqui vamos ver coisas como o Cávara Vermelha, o Visão, a Scarlet. Eu ia dizer Scarlet Twitch, mas não é. Era Scarlet Johansson. Ops. 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 Wrong Scarlet. Wrong Scarlet. Aqui, mais uma catrafada de tiles. Estes há aqui as nossas carinhas. Uma catrafada de tiles. Estes pequenos. Portanto, mais uns tiles para algumas missões. Aqui, possivelmente, umas instalações. Eu ia dizer instalações da Shield e neste momento aparece um símbolo da Hidra. Portanto, mas tudo é possível. Tudo é possível. Tudo pode acontecer. Aqui estão as da Shield. Mais uns laboratórios. Mais uns... Quase esqueci do nome dos helicópteros. Mas... Ah, se não se percebem, Hidra. Aqui alguém perdeu um fato da Hidra. Ficou nu, então. Se calhar foi comido por um zombi. Portanto, não só ficou nu, mas ficou... Olha, se calhar. Foi comido por um zombi. Foi comido por um zombi. Foi comido por um zombi. Vamos tirar as... Quando estás a abrir isso, vou tirar as fitapolas. As quatro fitapolas! Eu não sei se consigo. Está lido já? Ah, consiga. Afinal, consiga. Este método para tentear resulta sempre. Tentear aqui os nossos carinhos. E vamos mostrar aqui... Vai dizendo os nomes. Um Hawkeye. Um Quicksilver. Uma She-Hulk. Um Falcon. Uma Buéquiddle. Uma Scarlet. Um Loki. Estes aqui todos zombis, claro. Um Ant-Man. Claro, claro. Porque não tem essa outra forma. Não, porque estavam verdinhos, estou a mostrar-lhes com as cores. Um Ant-Man em cima de uma formiga. Essa figura é bastante fixe. Ah, está aqui! Um Quicksilver. Um Visão. Uma She-Hulk. Uma Buéquiddle. Portanto, aqui temos as duas versões. Portanto, alguns vêm com as duas versões. Estou a procurar um Ant-Man. Estou ali! Antony! É verdade, está em cima do Antony. Dibs! Temos também aqui um Falcão. Um Visão. Uma Visão. Uma Visão. Temos também... E a Scarlet? Um Falcão Zombie. A Scarlet? A Scarlet está aqui. É Buéquiddle. Não nos ouvem a sério. Não é boa a pena. Temos também aqui um Red Skull. Ou vai ser um inimigo de uma emissão especial. Por isso é que é assim vermelhinho. E temos aqui vários homenzinhos que vão aparecer durante a emissão. Estas já têm mais gracinhas. É assim mais... São escolhas, não é? São escolhas. É quem gosta mais do X-Man. É quem gosta mais de... Do Caveira Vermelha. São opções. São opções. São opções devidas. Só que eu acho que agora falta a tua favorita e a minha favorita. Tenho a dizer. Ah, estás a guardar para o fim. Estou a ver que a tua é que vai ficar para o fim. Vai, claro. Mais uma caixa. Só faltam duas. E são as melhores. Ainda uns dizem que a Malta dos jogos está boa e não faz exercício. Diz lá que esta não é a tua favorita. O que está? Uau! 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 Hanta aqui os Sinister Six e mais alguns biões do Spider-Man. Vamos tirar aqui. Já estão a ver qual é que está a faltar, então? Digam nos comentários qual é. Vai, adivinhem lá. Adivinhem. Já sabem. Qual é? Será que as pessoas estavam a ter o favorito? Uhum. Se olharem com atenção. Fica a pista. Fica a pista. Uns parquezinhos. Uns metros, não é? É muito Spider-Man, não é? Parque, metro. Possivelmente esgote. Tudo é possível. Quando falamos de Homem-Aranha. Temos aqui o pad do Green Goblin. Portanto, mais umas talas para, mais umas missões. E mais quatro fitas para nós. Espera, espera. Aí, com a juta. Vamos jogar. Estou ouvindo ao contrário. Estou por coisas. Estou por coisas ao contrário. Estou por coisas. E temos aqui vários inimigos do Homem-Aranha. O Sandman. Vou tentar focar assim. O Sandman. Temos aqui o Kraven. Temos o escorpião. Portanto, todas estas figuras são muito finas. E o Dr. Octopus é que tem mais linda. Temos aqui. Já estava ali o Dr. Octopus humano nos stretch goals. Aqui temos o zombie. Temos também aqui o Venom. Um fan favorite também. O Mysterio, com o seu fato cheio de quadradinhos. Posso aqui dizer a lista. Olha, Dr. Octopus, Electro, Green Goblin, Lizard. Mysterio, Rhino, Venom, Vulture, Black Cat. O Dr. Octopus está muito fixe. Pois é, estava fixe. Black Cat, Green Goblin, Kraven, Mysterium. Agora versões. Zombino, Zombino. E também temos aqui um Mysterio com uma... Scorpion. Em cima de uma mão ilusão, não é? Com as magias que ele faz. Temos aqui um Rhino. Menos interessante, mas... Oh! Dibs no Rhino. E temos também aqui um Venom zombie todo maluco. Todo meio assim a desfazer-se. Isto dá vontade de pintar. Dá vontade de pintar. Dá vontade de pintar. Acho que por isso tem que passar... Malta, só hora este fim de semana não há jogos, mas tem que pintar. Temos aqui também um Fast Thompson para os fãs. Aqui. Estou por causa. Então, então. Onde é que está a Boa Cat? Eu vi uma Boa Cat. Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. A Boa Cat. Olha, só falta uma. Olha, olha. Só falta uma. Olha, olha. Como é que falta? Estou à espera que arrombasse. Aguentam mais uma caixa? Olha, acreditam que esta é a mais pequenina de todas? Acreditam nisto? É tão. As figuras são pequenas. Qualquer pequenas. É tão pequenina. Ao pé das outras. Só falta esta, certo? Sim. Acho que sim. Acho que conseguimos abrir todas. Falta uma. Vamos aqui. Poder deste dedo. Estamos quase, pessoal. Isto é a última caixa. E olha, as regras são minimalistas. Estas são assim. E podes abrir aqui as... Enquanto tiras a fita cola. Enquanto tiras a fita cola, exatamente. Estão aqui uns químicos. As típicas... As 4 fitas colas. Deixa-me mostrar-nos a... A lutar com as caixas. As pessoas merecem saber o que é que custa abrir isto. E temos aqui... Um Drax. Drax. Uma Gamora. Gamora. Um Groot. Uma Mantis. Uma Nébula. Um Nova. Um Rocket. He-he. Um Drax Zombie. Portanto, aqui vão aparecer as versões de Zombie Cop. Portanto, não tens um Rocket para pintar, tens dois. E ainda temos aqui um Thanos Zombie. Portanto, este modo vai permitir... Eu... Ter aqui um... Uma brincadeirinha com as... Gemas do Infinito. E portanto, temos aqui o Thanos a vermelho. Nota-se bem... Que é um que é diferente aos todos. Portanto, vai querer estar a... Malzão. É verdade. Vai querer estar a... Ir buscar as gemas do infinito. E depois temos aqui um Groot. I'm Groot. Temos... Um Nova. Uma Gamora. Aqui é o Rocket. O Rocket. O Rocket. O Rocket está aqui. Temos o Rocket versão não Zombie. Rocket é o melhor. E temos o Rocket versão Zombie. Rocket best character. E também temos a melhor personagem que é o Cosmo. É Cosmo. É Cosmo. Peço desculpa. E o Howard the Duck também está aqui. E pronto. Abrimos aqui as caixinhas todas do... Do Marvel Zombies. Deixa-me aqui só mudar a câmera. Aguentaram isto tudo? Já temos muita pintura para a reforma. É verdade. Temos aqui muita coisa para pintar. Não sei quando é que vamos conseguir pintá-los. Já tínhamos muitos para pintar. Alguns já pintámos do Marvel Zombies da versão base. Também temos aí o vídeo da abertura disso, se quiserem ver. Portanto, é só uma caixa. Não é tão expansivo quanto esta. Se quiserem ver, vão ficar. Sim. Portanto, vai demorar menos tempo. Vai ser um instantinho que vem a abertura dessa caixa. E é isso. Marvel Zombies. Muitas figuras para pintar. Com muita qualidade. Muitos modos de jogo. Estavas um bocadinho exagerado. Muitas caixas. Muitas caixas. Mas se gostam da Marvel é muito fixe. Também saiu agora há pouco tempo o Kickstarter da DC. Portanto, quem for fã da DC também vai ter hipótese de ter a versão da DC dos Zombies. E sem mais. Vejam o próximo vídeo. Vejam o próximo vídeo. E bons jogos. Bons jogos. E bons jogos. E quero ser acompanhado. Eu só fazer o próximo vídeo. Se spin Fortucci. Eieu! I vou te dar Director da DC. Vamos buena hora sobre E pra você meganets! E aí! Tens as botas da操ora. Bye! Ei!